Bom dia meus amigos, vamos falar do atentado, mais um, que Donald Trump foi alvo, um pró-ucraniano, sim senhor, é sempre bom ver os democratas a exercer em sua livre expressão e ação, só sou outro, estou muito afanado hoje, recordei todo partido, livre para este vídeo, tive de tomar dois espanhols logo, 500 miligramas, pum, estou a descabacar, livre para este vídeo, 35, citado na minha tese de autoramento em direito penal, o meu grande amigo, Björn Björn Björn, está em alemão, vou traduzir como sempre, e no direito penal está tudo em alemão. Isto é para os puritanos da justiça retributiva, sobre a possibilidade de uma justificação utilitarista do princípio de culpa, da qual eu censuro fortemente, fortemente, em Kartner, SR, culpa e responsabilidade, C.B.B., Moura, 1973, página 51 e seguintes. Pois, eu não sou nada utilitarista, como já perceberam, às vezes apesar de parecer com os dinheiros e com os carros e com os fatos italianos, que tem a ver com a minha origem sobre-urbana, pobrezinha, uma vez o Sánchez estava a falar com um humorista sul-africano com muita piada, e o homem, de semana a semana, fazia ponta aérea entre Lisboa, entre Lisboa, peço desculpa, entre Londres e Nova Iorque, a trabalhar como humorista, e o Sánchez perguntou-lhe, mas como é que você tem, como é que tu tens essa energia toda para trabalhar e fazer ponta aérea entre dois continentes, com um oceano no meio? E o rapaz disse, nasci pobre, claro, e muito bem, ou seja, que eu nasci pobre, eu não nasci pobre, como já se percebeu, o meu pai fazia-se pobre lá para os russos, o meu pai tinha uma vida muitíssimo boa, muitíssimo boa mesmo, o meu pai passava seis meses do ano na União Soviética fundamentalmente, mas também noutros países, fundamentalmente na União Soviética, e fazia uma vida fabulosa, não é? No subúrbio, é que estava lá no estaleiro, pelas razões que conhecemos, não é? Os subscritores novos, há muita gente que não sabe a história do meu pai e do meu avô, há muita gente nova, tenho mais de mil subscritores, por inerência da entrevista que dei ao grande Miguel União, e há muita gente nova, quer dizer, que está a começar a ver agora a personagem de Carlos Dias, com os seus virtudes e vicios institutos. Eu acho que estou melhor em termos de profundidade, mais calminho, porque estou afanado, eu quando estou afanado, fico mais calminho, como é evidente, estou feito de borbulhas, a medicação repreta-me tudo, quer dizer, quer dizer, que é doce, é doce de cavalo, é 750mg para o antibiótico, é 500mg, dois para os anti-inflamatórios, tem que ser quatro ou cinco, é pá, bolas, é uma dose, fica um... Jesus! E então, por subscritores novos, para quem não conhece a história familiar, O meu avô foi preso político do Salazar, apesar de não ter feito nada contra o Salazar. O meu avô era comuna de Barcelona, foi lutar contra o Franco na guerra da Sula Espanhola e depois os comunas de Barcelona passaram-lhe uma credencial, ou seja, era um tipo influente lá no... apesar de ser um operário. Operário por escolha, porque o pai dele era muito rico, o meu bisavô era conhecido como o milionário da graça e parece que tinha muita coisa, sapatarias, minas e tal. Lá Paulo Estrela, o que é que era? E... não devia ser tudo dele, devia ter participações, não é? Mas era muito, muito rico, milionário da graça, até porque o meu avô, quando casou com a minha avó, que era uma mulher do povo, a minha avó não era autorizada a entrar na casa do meu bisavô, a não ser pela porta dos criados, como se dizia naquele tempo. E o meu avô, claramente rebelde até à medula, foi para o operário, fogueiro marítimo, se falha a memória, o operário mesmo, filho de um rico, mas mesmo rico a sério, foi para o operário, fez tábua rasa em relação ao pai, estilo Francisco de Assis. E foi lutar contra o Franco e na Homem Novo na Guerra Civil Espanhola, em 1739, e o balão de ensaio para a Segunda Guerra Mundial, como é sabido, o Sr. Adolfo, o Sr. Franco, el generalissimo, el caldillo, como o Franco era chamado, esse sim fascista, esse sim fascista era o Sousar, não, Sousar tinha simpatia por Franco e por Mussolini, tinha a fotografia do Mussolini na secretária autografada, por Mussolini ele mesmo, mas Sousar não era fascista, atenção, vamos ser muito rigorosos, o Doutor Maio Soares sempre o disse, o Zé Hermann de Sarava, que chegou a ser ministro dele, também o disse, ou seja, vamos ser realistas que o Sousar era uma direita, obviamente, muito autoritária, era um ditador, como é evidente, não é? Mas não era fascismo, o fascismo tem outras conotações. Obviamente havia a polícia política, obviamente havia o campo de concentração, onde o meu avô foi parar, o meu avô depois, quando chegou de Espanha, que na altura ainda era PVD, pôs logo a pata, que obviamente era Polícia de Vigilância de Defesa do Estado, não era ainda Polícia Internacional de Defesa do Estado, foi logo no princípio do Consulado de Salazar, porque a Constituição que de certa forma legitimou o Estado Novo foi só em 1933, ou seja, e obviamente a guerra civil-espanhola foi em 1936 e 1939, aquilo foi mesmo no princípio do Estado Novo, apesar de Salazar já estar no poder, a Constituição que legitima o Estado Novo foi em 1933, obviamente que Salazar chega em 1928 ao poder, como é sabido, e com aquelas trocas e val-trocas todas, vou, não vou, venho, não venho, coisa, com aquela história, pronto, como sabem, não é? E realmente meteu o país em ordem, essa que é essa, porque a Primeira República foi uma estupada de governos a caírem que nunca mais acabavam e ninguém governava o país e atentados, Cidadão e Pais, isto e aquilo e aquilo, ou seja, estava tudo completamente ingovernável desde que aquelas bestas mataram o rei, infelizmente, Dom Carlos e o Príncipe Perdeiro. A partir daí, a partir de 1908 até 1928, quando Salazar verdadeiramente se começa a instalar, foram 20 anos de total caos, a famosa Primeira República. Por isso, eu não sou monárquico, mas tenho muita simpatia pelos monarcas e pela realeza, muita simpatia com, sou todo militarista, com quem não me conhece, enfim. Depois, o meu avô realmente foi, logo, a Cristine Lourenço, o capitão Cristine Lourenço, que foi quem fundou a PIT e teve lá 25 anos, esse sim, os birros do regime, a revelia muitas vezes de Salazar e a revelia seguramente do Ministro da Justiça, Cabelete Ferreira, da altura que era um senhor, era um gentleman, cheguei a ter um professor que foi discípulo dele e disse-me, ah, o professor Cabelete Ferreira sabia o São Tomás da Quinto todo na ponta da língua? Um intelectual, a primeira linha, o professor Cabelete Ferreira fez, pela Justiça Portuguesa, reformas em termos de Código Penal e Código de Processo Penal, não, não alterou o Código Penal e o Código de Processo Penal, ficaram os mesmos, só foi no tempo da democracia, como é evidente, o 82, por exemplo, o decreto de lei é de setembro de, setembro ou novembro? Acho que é setembro de 82, o decreto de lei que instituiu o novo Código Penal em 1 de janeiro de 1983, com a revisão constitucional inerente de 82 e o Código Penal era de 1986 e foi esse que vigorou no Estado Novo, foi o Código Penal de 1986, mas ao momento muita publicação deslizada da parte do Conselho de Ministros, como é evidente, principalmente, a Assembleia República fazia o que o Conselho de Ministros queria, como é evidente, e o professor Carlos Ferreira foi importantíssimo no desenvolvimento do ordenamento jurídico português, brilhantíssimo, não tem nada a ver com esse esbirro, esse cadastro, esse carrasco, cadastro também, tinha um cadastro e não era pouco, esse carrasco que era o capitão Cristino Lourenço, que só há uma fotografia dele, a família dele era a proprietária da Paparia Fernandes, que não existe, ali no lado do Cato em Lisboa, a família dele era a proprietária dessa paparia, se eu soubesse nunca lá ia, nunca lá tinha ido, já fui várias vezes à Paparia Fernandes, que é até uma coisa boa, em termos de qualidade, verdade, mas a família do capitão Cristino Lourenço, que era um tipo muito, era um psicopata puro, era um tipo muito cruel, até os próprios elementos da polícia ficavam horrorizados com a crueldade do capitão Cristino Lourenço, que reportava diretamente a Salazar. Ou seja, muito do que a Pito fez, foi à revelia de Salazar, como é típico das polícias políticas, como é típico, o KGB, a Stasen, não sei mais o quê, os birros que são, como o FBI, quando estava lá o Hoover, o J. Edgar Hoover, o Nixon tentou despedir-lo e não conseguiu, e pá, atrapalhou-se, e o Nixon era gancho, porque o Hoover esteve lá décadas e décadas, não é? E fundou aquilo também. Tinha adolescência sobre eles todos. Ou seja, o capitão Cristino Lourenço foi o verdadeiro detetor do regime, não foi o Salazar. Atenção, às vezes as pessoas são um bocado parvas com a figura de Salazar, que era um académico de excelência. Eu tenho uma relação muito ambígua com Salazar, gosto do homem académico estadista de excelência, que permitiu a Portugal sobreviver a uma Segunda Guerra Mundial, sem fome e doença, e manteve as colónias, e foi seguramente um homem super patriota, obviamente não gosto de nada do ditador, que, como é sabido, Humberto Delgado e outras coisas afins, e a Pito, pois houve morte de gente inocente, como é evidente, amando diretamente Salazar. Isso é sabido. Humberto Delgado, seguramente. Que também o desafiou diretamente. É ditador, voltamos sempre ao mesmo, não é? Humberto Delgado, é quando as presidenciais, quando o jornalista lhe pergunta, então o que é que o seu general faz se for eleito ao seu Presidente do Conselho? E ele diz, obviamente demito, ficou para a história, obviamente demito, não é? Obviamente que um general que diz que se for eleito Presidente da República, e tem poder para isso, demito o ditador, pois o ditador toma medidas, não é? Essa, talvez a pior, o pior erro de Salazar foi Humberto Delgado, e obviamente a Pito. Mas as ditaduras têm polícias políticas, infelizmente, e por isso eu tenho uma grande abivalência com Salazar, não tenho a visão de Salazar que o PS e que o Bloco de Esquerda tem, não tenho. Apesar do meu avô ter sido comunista e ter morrido no Tarrafal, no campo de concentração de Tarrafal. Chama-lhe colónia penal, chama-lhe campo de trabalho, chama-lhe o que quiser, as pessoas iam para lá e o médico dizia, eu não estou aqui para curar ninguém, estou aqui para passar certidões de óbito, dizia o médico no Tarrafal. E eu sei disto, porque sei muitas histórias do Tarrafal, por pessoas que subiram o Tarrafal, escreveram livros e há muita coisa feita pelo pessoal da esquerda sobre o Tarrafal. Inclusive o Museu do Aljubo, ao qual eu nunca fui, e no outro dia fui ao Castelo de São Jorge com a Maria e passei pelo Museu do Aljubo de elétrico, vi, é aqui que está todo o histórico do meu avô lá com a fotografia que parece estar nos manuais do ensino secundário. A fotografia do meu avô aparece muito nos manuais do ensino secundário como herói da pátria, por ter morrido no Tarrafal e foi torturado na frigideira, verdade seja dita, e morreu com 39 anos, morreu um homem novo. E era muito alto, ao que parece que tinha quase 2 metros, e pronto, não herdei essa genética, não tenho 2 metros, e infelizmente, pronto, morreu às mãos do regime, mas era comunista e na altura, obviamente, que tudo o que fosse comuna, ou, está bem, está, as ditaduras de direita, de Franco e de Salazar, nem pensar nisso, que permitiam-me qualquer coisa. É vida. O meu pai, não, o meu pai, o meu pai abriu os olhos, e o meu pai foi, descobriu há muito pouco tempo, com muita insistência, minha aqui no YouTube, a minha mãe finalmente percebeu, que eu queria saber porque é que o meu pai teve tantos anos no fortaleiro, lá no bairro sobre o bando, o meu pai teve muito doente muitos anos, estava muito afanado, e eu, é pá, mas isto é doença, é ok, afinal o que é que está aqui? E, ao que parece, foi envenenado pelos russos, não foi pelos russos, foi por uma secção, obviamente, completamente doente, psicótica, lá do KGB, porque o meu pai era muito amigo do KGB, estavam-se muito bem com eles, porque esteve lá há 30 anos, quase, não é? Ninguém está na União Soviética, a não se dar bem com o KGB. Eu, obviamente, recolhi a informação para os Jaime Neves e para os americanos, ele é anterior aos serviços secretos portugueses, ao CIS e ao SIETO, foram criados já nos anos 80, e o meu pai, muito antes disso, já trabalhava em termos de material classificado para o Jaime Neves, de quem era muito amigo e de quem era vizinho. O Jaime Neves morava ao pé do meu pai, lá ao pé da minha casa no subúrbio, é porque era comandante do Regimento de Comandos da Amadora, onde eu era, onde era o meu subúrbio de vivência na infância e na adolescência. E minha mãe dizia-me que eles fechavam-se os dois no quarto horas e horas, pois, estava a haver ali transmissão de informação da parte da União Soviética, porque o Jaime Neves, com relação às comunas, está bem está, começa a vir, está bem está. Aliás, até quando foi promovida a Major-General, já no final da sua vida, Jaime Neves, os comunas, opa, os comunas portugueses a ferverem até à medula, com esta barbaridade de promover o Sr. Coronel a Major-General. E só foi mesmo no final da vida que foi promovida a Major-General, que eu achei asqueroso, atendendo ao que o homem fez pela pátria. Se não fosse Jaime Neves, Ramalhães e Pedro Veloso, todos os generais, uns mais tarde, outros mais cedo, o preco não tinha acabado. Ou seja, Portugal tinha ficado muito cidadora comunista com uma pinta de primeira apanha, que era o objetivo de Álvaro Cunhal, aliás. E nesse aspecto, pronto, o meu pai, ao que parece, foi envenenado por uma facção doente do KPGB, porque foi na altura que o KPGB estava a desmoronar, foi no final, obviamente, dos anos 80, em que o Mood Berlim implodiu, em 1989, e a União Soviética implodiu logo a seguir, em 91. E foi nessa altura, mais ou menos, antes que o KPGB, pois, tudo o que tinha a ver com o Ocidente, foi tudo a isso. E o meu pai foi envenenado, subiu há muito pouco tempo, pelo KPGB, seguramente, e teve que levar um transplante de pexiga em São Petersburgo, não em Moscovo, ao que parece, é demasiado perigoso em Moscovo. E depois não foi autorizado, provavelmente pelos americanos, que era quem tutelava o meu pai, seguramente, através do Jaime Neves, e havia outro, que a minha mãe falava muito, acerca de, ah, o teu pai estava sempre a falar, era o Mel, era o Mel, eu acho que era o Mel Antunes, cá por nós. Ou seja, havia ali claramente, porque o homem dos americanos, naquele tempo, não era Jaime Neves a 100%, era mais Mel Antunes, quem sabe a história do 25 de Abril e, 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 e registros subsequentes, eu não me lembro, porque eu era muito pequenino, eu nasci em 75, não lembro nada disto, quer dizer, mas a minha mãe vai soltando elementos, até porque a minha mãe percebe muito pouco política, que era o que o meu pai lhe dizia, tanto que o meu pai pediu-lhe segredo, e ela nunca, minha mãe nunca revelou, esta história do meu pai, é, o meu pai trabalhava num registro de uma profissão oficial X, que era o cover, não é, mas obviamente que o que fazia verdadeiramente, 30 anos, na União Soviética, a saber falar russo, quer dizer, havia ligado, como é evidente, quem é que naquele tempo, que a União Soviética era tão complicada, ia para lá, só para, para ver o, o sino, e a, e a Praça Vermelha. Bom, isto para vos dizer que, eu creio, eu lembro, eu lembro perfeitamente, o meu professor da segunda classe, o professor Estrela, chama-me à secretária, e eu pensava que ia levar, naquele tempo havia muita disciplina, da parte do professor da escola primária, eu pensava que ia levar, que o professor Estrela era fresco até à medula, era aquela carregada que a gente se dessaltava, hoje em dia não, hoje em dia são todos uns brutos, quando é disciplinado nos miúdos, à vontade. Mas eu, graças a Deus, tive pessoas na escola primária que me corrigiam verdadeiramente, por isso é que eu sou uma pessoa disciplinada, e o professor Estrela chama-me à secretária dele, e pronto, já a vou levar, já a vou levar. Não, mostrou-me fotografias, tinha o 7 anos de idade, na segunda classe, o professor da escola primária, o professor Estrela, uma joia, era que era muito amigo do meu pai e da minha mãe, ao que parece, mas dava-me e não era pouco, com o completo do meu plástico do meu pai e da minha mãe, e bem, e bem, que eu sou a favorável a isso, não é espancamentos, como é evidente, mas uma palmadinha de amor, de vez em quando, é muito bem administrada. E então, o professor Estrela, pois, o professor Estrela mostrou-me fotografias com o meu pai, na União Soviética, lá no Creml, lá no Cine, isto e aquilo, todo sorridente, o cover era ótimo, o cover era ótimo, pois, até, o meu pai até levava os professores da minha escola primária para a União Soviética, lá para o violino do KGB, era um fino, ai Jesus. Então, pronto, tenho esta história familiar do meu pai, lutar contra o comunismo soviético e ficou sem a bexiga, à conta disso, e fez uma vida de grande, eu não era pobrezinho, quer dizer, trazíamos os brinquedos melhores que existiam à face da terra, lá no União Soviética e Companhia Limitada, e o meu pai vivia uma casa de quatro assalhadas, com o pai lá pronto, nos anos, em 69, ao que parece, quando os meus pais foram para lá, com o pai lá logo pronto, quer dizer, o meu pai não era pobrezinho, não é? Era do barro suburbano, não era daquilo da Marinha com o Feitas do Manal, quer dizer, mas não era pobrezinho, era pobrezinho, mas no sentido que não tinha lá os Armanis e os Ferraris, quer dizer, nem 880, não é? E o meu pai não era pobrezinho, vamos ser realistas, fazia a vida de pobrezinho, que convinha lá para o pessoal do KGB. E então, depois, o meu pai geralmente lutou contra o Comunismo Soviético durante muitos anos, pagou quase com a vida por isso, e o meu avô lutou contra Franco, fundamentalmente, nunca lutou contra Salazar, e pagou com a vida por isso. Por isso, essa é a minha história de vida, para quem é novo aqui, e não falei quase nada do Trump, e é isto que se viu nos dias de hoje, por acaso nem a propósito, em que as pessoas pagam quase pela vida, tal como o meu pai e como o meu avô em plena Guerra Fria, o Trump está a pagar quase, com a vida, pela vida não, com a vida, como eu disse há pouco, as suas ideias. Os democratas, o democrata que tentou, supostamente, assassinar mais uma vez Trump, a segunda vez, em dois meses, americano, pró-ucraniano por completo, fanático por completo, como é típico desse pessoal, não sei bem, não é? Estive aqui há muito tempo, hoje, às vezes, quer dizer, fanáticos completamente, a Ucrânia é bem, tem que se defender a soberania da Ucrânia, mas não é fanatismo, não é a Ucrânia como o Jardim de Eden e todos os outros homens bestas, que é o que este maluquinho pensa de certa forma, não é? E tentou, obviamente, fazer justiça pelas próprias mãos, ou parece o filho, dá uma entrevista e diz, não, não, o meu pai odeia o Trump, como qualquer pessoa razoável deve odiar o Trump. Aliás, ouvi aqui estas pessoas fanáticas pela Ucrânia, o discurso em relação ao Trump é esse, um discurso de, de, uma total, um total ódio mortal, como se vê, são os democratas, o Putin é uma besta, é evidente que uma pessoa que invade um peixe branco não é propriamente boazinha, tinha lá as suas razões, mas é evidente, é evidente, do ponto de vista jurídico, apesar dos americanos fazerem quase igual, ou mesmo igual, mais às escondidas, obviamente que só no Panamá é que foi mesmo uma evasão territorial da parte dos americanos, os americanos quando invadem tentam ser muito mais dissimulados, vão através da NATO, vão pelo ar, como foi o caso da Bósnia, do Iraque e por aí diante, bem, no Iraque não foi só pelo ar, mas perceberam, não é? Os americanos não, não, não são tão ditatoriais, ou seja, os americanos foram provocados cada vez que tiveram que intervir, o Putin também foi provocado, mas de uma forma muito menos ostensiva que os americanos, por exemplo, foram provocados pelo Saddam Hussein, ou mesmo por Gaddafi, ou seja, os americanos são mais democratas, como é evidente, o Putin não é um democrata, como a gente sabe, mas também foi provocado, uma grande história de provocação da parte da NATO, de cada vez mais se aproximar das fronteiras da Rússia, inclusive com a Ucrânia, e foi aí que a corda partiu, ou seja, a Ucrânia no momento que começa a namorar com a NATO e com a União Europeia, pois, os russos, especialmente o Putin, ao meio do KGB diz, nem pensar nisso, que vou ter aqui bases da NATO na minha fronteira, já tinha acontecido o mesmo, naquilo dos mísseis em Cuba, não permitiram mísseis dos americanos na Turquia, quanto mais na Ucrânia, que é mesmo ali ao lado, quer dizer, o Kutchev exigiu que os americanos retirassem uma base militar que tinha na Turquia, os mísseis fundamentalmente, para recuar com a história dos mísseis em Cuba. Vejam bem, sempre, os russos sempre foram muito cientes do seu próprio território, mas os russos fanáticos, nos dias 2, sabem o que a casa gasta, muito tempo aqui, grandes cuidem para o Kutchev como uma pessoa, pois, a democracia justifica para eles, que são fanáticos, a manipulação dos inimigos, pois. Quando os inimigos fazem o mesmo, já são umas bestas e são os ditadores, mas convém um americano, pró-ucraniano, a querer assassinar Trump. Isto é a democracia dos dias 2 das pessoas da extrema-esquerda. A extrema-esquerda, como eu disse na live, até foi o Engenheiro Diogo que sugeriu a ideia, a extrema-esquerda contra a direita, não só a direita do secretário, mas contra a direita, e o pessoal acrescentei, sim, concordo, o Engenheiro Diogo, é a extrema-esquerda contra toda a gente. Vejam bem, um candidato presidencial, o homem tem os seus defeitos, como é evidente, mas o pessoal diz, ah, professor, as pessoas criticam-no tanto e falam disto e aquilo e outro, sim, querem matar as minhas ideias, já sabemos há muito tempo. Sim, como eu sou um tipo que diz umas coisas no YouTube, não vão atrás de mim com uma 9mm, nem com uma AK-47, como aconteceu com este maluco. Bem, maluco não tem nada, maluco não tem nada, vamos ser realistas. E quando são candidatos, epá, não tenho tempo de falar direito, não tenho tempo, quando são candidatos presidenciais ao país mais poderoso do mundo, é um tiro na focinha, isso é que é a democracia deste pessoal. Estão estes fanáticos dos povos escolhidos, opá, esse então é mesmo de fugir. Pois, estou a tramar, não tenho, não tenho, não tenho tempo. Por isso, a esquerda dos dias de hoje é isto, é fanática, esquerda, extrema-esquerda, fanática, anula por completo o discurso racional de qualquer pessoa que discorde e se for uma pessoa de relevância, como por exemplo um candidato presidencial norte-americano, que já foi presidente, aliás, é isto que os seus veem. Pá, o homem é difícil, mas quem decide se ele vai ser presidente são os americanos, não são os maluquinhos que acham que a Ucrânia é o país perdido. Epá, que os ucranianos têm que ser ajudados, seguramente que sim, mas o Trump irá, se for eleito, e graças a Deus espero que sim, irá decidir em conformidade à ajuda dos americanos. E os ucranianos só têm que comer e calar em relação à decisão do presidente dos Estados Unidos, porque o presidente dos Estados Unidos não tem que ajudar a Ucrânia se não quiser. Fica-lhe bem ajudar, mas também não pode ser obrigado, porque o direito internacional público não estabelece polícias do mundo, coisa que os americanos fizeram durante muito tempo, mas agora estou a abrir os olhos, porque isso corre mal, pois a China, a Rússia, a Arábia Saudita e o Irã dizem, ah és o polícia do mundo, então vais ter que policiar muita coisa filho, foi o que fizeram com os americanos na metade do século XX e no início do século XXI, não vou ter tempo para dizer nada, como sabem tinha ficado aqui na, hoje tenho que ir buscar o, e ficar na culpa como dever de responder pelo carácter 1, vou ler uma frasezinha, diz Roxine, demólogo, esta é a minha tese de autoridade internacional, como sabem, diz Roxine de modo algo simplista, que o conjunto formado por tais posições, posições, a falar da culpa do Schmidhauser, da atitude interna, o contacto espiritual, como se recordam de ontem, que tais posições, com o conjunto formado por tais posições, se trata de uma construção fundada numa base determinista, desde logo porque remetendo por isso, para o que considera ser o seu predecessor no campo filosófico, Schopenhauer, segundo o qual, todo o sujeito sabe que uma ação, vou abrir aspas, uma ação, isto é a citação em alemão, estou a traduzir, uma ação totalmente distinta, era perfeitamente possível e poderia ter sucedido desde que ele tivesse sido outro. Esse é o único elemento que foi decisivo, a ele, naturalmente, não lhe era possível nenhuma outra ação, porque ele é este e não outro, porque é dotado de um caráter assim, mas em si mesmo era possível, em si mesmo, peço desculpa. A responsabilidade, da qual é consciente, alcança em primeiro lugar apenas o fato, mas no fundo, antinge o seu caráter, porque este sente-se responsável e por este o torna um responsável, os demais. Esta citação é de Schopenhauer. O Schopenhauer, o Roxine, e muito bem cita, e esta é a citação minha, mas o Schopenhauer é brilhantíssimo no sentido da concepção de culpa e responsabilidade jurídica, apesar de não ser um penalista, e o Roxine vai muito a Schopenhauer para explicar as incongruências, por exemplo, de Schmiedhauser. O Schopenhauer, como vê, os penalistas e os filósofos estão sempre, sempre em diálogo. O Schopenhauer diz isso, na Liberdade da Vontade, sobre a Liberdade da Vontade, 1889, em obras completas, volume 3, edição, está em alemão, estou a traduzir, edição von Neusen, 1962, página 618. Até aqui, até logo, aula do almoço. Muito obrigado.